Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Rai e hoje eu vou ensinar vocês a como colocar um papel de parede aí é para cada contato do WhatsApp, ou seja, cada contato seu do WhatsApp vai ter um papel de parede de conversas, ok pessoal? Então se você já gostou da ideia do vídeo, já vai deixando o seu like, inscrevendo-se no canal e ative o sininho, porque assim que sair um vídeo novo você vai ser notificado, ok? Para começar o vídeo pessoal, você vai selecionar o contato que você quer colocar o papel de parede, eu vou selecionar esse primeiro aqui, selecionando o contato pessoal, você vai clicar aqui nos três pontinhos aqui em cima, Clicando aqui nos três pontinhos você vai vir em papel de parede, selecionando aqui papel de parede, como vocês podem ver aqui, ele deu aqui para a gente algumas opções, opções de claros, escuros, cores sólidas ou as minhas fotos, se você quiser colocar uma foto sua, você clica aqui em minhas fotos, Eu vou escolher uma imagem aqui que o WhatsApp fornece para a gente, vou clicar aqui em escuros, clicando aqui em escuros pessoal, você vai selecionar, escolher uma imagem aí que você quer, eu vou selecionar essas imagens aqui dessa rosa, dessa flor aqui, e eu clico aqui em definir, aqui pessoal, você tem que prestar muita atenção, tá? Como vocês podem ver aqui, o WhatsApp está perguntando para mim se eu quero definir esse papel de parede apenas para a conversa deste contato ou se para todas as conversas aí do meu WhatsApp, tá? Então eu deixo selecionada aqui esta conversa e clico aqui em ok, clicando aqui em ok, como vocês podem ver, já foi adicionado aqui, a gente volta e a gente vem aqui no outro contato, como vocês podem ver aqui está limpo, A gente clica novamente aqui e faz o mesmo passo, vem aqui em papel de parede, escolhe uma cor aqui, escolhe uma imagem, eu vou escolher deixar essas flores aqui, clicamos em definir, e como vocês podem ver aqui ele pergunta a mesma mensagem e a gente clica em ok. Aqui foi definido e pronto pessoal, como vocês podem ver, se eu entrar nessa conversa vai ter aí um papel de parede, né? E se eu entrar na outra conversa o papel de parede já vai ser diferente, tá? Eu achei bem legal aqui, essa nova atualização do WhatsApp e se você também gostou dessa novidade vai deixando o like, inscrevendo-se no canal, eu vou ficando por aqui e até mais!